Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, por quanto tempo eu andei? Pra por quanto tempo eu fiquei sem Tua luz? Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Pai, por quanto tempo eu andei? Pai, por quanto tempo eu fiquei sem Tua luz? Quem sabe quando? Me faz viver Me faz, me faz permanecer Me faz teu amor Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Me faz viver Brilha a tua luz Me faz, me faz permanecer Me faz teu amor Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Mas por quanto tempo eu andei, mas por quanto tempo eu fiquei sensualiz Uau, 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 uau Um, dois, eu não quero mais viver sem tua presença Eu não quero mais viver sem tua presença Eu não quero mais viver sem tua presença Porque sofri, meu Deus, como eu sofri, porque eu não sei andar sozinho Mas por quanto tempo eu andei, mas por quanto tempo eu fiquei sem tua luz Canta com mim Me faz viver Brilha a tua luz Me faz, me faz permanecer Mais um, mais, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Me faz viver Brilha a tua luz Me vai, me faz permanecer Me faz teu amor louca Me faz, viver, brilha a tua luz Me faz, me faz, permanecer Me faz, doth, amor Me faz, viver, brilha a tua luz Me faz, me faz, permanecer Me faz Segura, segura, segura Quem tá gostando aí, gente? Quem tá gostando aí? Faz barulho aí, galera! Então pra gente encerrar Vamos encerrar com chave de ouro, né? Apresentar essa banda maravilhosa Gente, palmas pra essa banda aqui Palmas pra essa galera aqui Essa galera aqui E vamos começar com ele Eu adoro esse menino É um dos guitarristas mais lindos que eu já vi Com vocês, louca! É um dos guitarristas mais lindos que eu já vi Me faz, em breve O que você já vi Me faz, me faz, me faz, permanecer Me faz, meu amor Agora, agora com ele Esse cara aqui Eu me assustei quando eu conheci ele, viu? Eu falei, que que é isso, mano? Que baixista é esse? Vai, Wilson! Que baixista é esse? Que baixista é esse? Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor E agora ele, Jesus Me faz, me faz, me faz, me faz Brilha a tua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Agora ele é só, agora ele é só Esse cara aqui Sem palavras Diretamente de Brasília Pra todo o Brasil e pro mundo Com vocês, Groove Online Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Me faz, teu amor Mais um, 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 mais um Me faz, viver, brilhar tuas Me faz, me faz permanecer Me faz Calma, galera, faz barulho